Entrego, confio, aceito. Essas palavras são poderosas e são ressignificadoras naturais da sua mente e vão te ajudar muito se você assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não viu o vídeo sobre eu sou, eu tenho, eu agradeço e você está vendo pelo YouTube, clique aqui no card que aparece para você assistir. Eu tenho ensinado ao longo de alguns vídeos como utilizar melhor as nossas palavras, porque sim, as palavras têm muito poder e eu acredito. Então, independentemente da problemática que você está passando, se você está angustiado, se você está triste, se você está com mágoa de alguém, de alguma coisa do passado, essas palavras que eu vou ensinar agora, esses decretos, eles são libertadores. Eu entrego significa eu solto. O que você pode fazer por algo que você já soltou? Vamos ver qual que é o oposto de soltar. O oposto de soltar é me apegar. Será que você não está sofrendo demasiadamente, porque está segurando demais isso? Está pensando demais nisso? E aí por você não soltar, você sofre? Soltar também não é largar. Soltar é entender que você não pode fazer mais nada sobre isso. O que aconteceu para trás? Aconteceu. Não tem como você mexer mais nisso. Solta. Solta isso. Deixa de se importar. Escolha parar de se importar. Capitou? Escolha parar de se importar. Solta. Imediatamente você vai sentir um alívio imediato. É transformador. Entrego, confio e aceito. Então eu entrego, eu solto, eu confio. Confio em quem? Em Deus? Em mim? Nas minhas capacidades? Na minha honestidade? Na minha integridade? Nas minhas habilidades? Na minha intenção positiva? Você precisa de confiar em alguma coisa. Faz sentido? Independentemente da sua religião, independentemente das suas crenças, Confiar é muito importante. A confiança, ela é a base de um comportamento assertivo. Uma pessoa que não acredita em si própria tem um comportamento que não é preciso. Ela não tem firmeza nas palavras. Ela não tem firmeza no que ela diz, no que ela faz. Então você precisa de confiar, de acreditar naquilo que você fala. Se não, revise as suas crenças, até que você construa esta habilidade de confiar. E eu sei que para muitas pessoas é desafiador, para não falar difícil, conquistar um estado de confiança. Mas eu lhe digo, categoricamente, que confiança é o estado interno que pode ser construído, edificado. Lembre-se, os nossos comportamentos são subprodutos do nosso estado interno. Confiança é apenas mais um estado, uma frequência. Sintonize. Se você pensa que você não tem confiança, busque onde tem. Quem tem confiança? Modele. A programação neurolinguística diz, temos todos os recursos que precisamos dentro de nós ou podemos criá-los. Não preciso dizer mais nada, né? E por fim, aceito. Aceito por quê? Ora, porque tudo acontece, porque tem que acontecer. Aceita. Que dói menos, ok? Entrego, confio e aceito. Leve essas dicas para a sua vida. Leve essas palavras para a sua mente e para o seu coração. Lembre-se também de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Ah, e se inscreve no meu canal, ok? Um grande abraço e até a próxima.